Timão tem desfalque confirmado para o derby e fiel vai à loucura, lei do mandante é sancionada por Bolsonaro e o futuro só Deus sabe, Corinthians e Paulinho vão acontecer, mas não nesse ano e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a famosa lei do mandante, pele essa que muda as regras de transmissão e dá o poder às equipes mandantes de negociarem isoladamente com qualquer empresa, o que é muito diferente do direito de arena antigo, onde pra você ter a transmissão de uma partida, precisaria haver um consenso entre as duas equipes. Além disso, o presidente ainda vetou o artigo 5 do texto aprovado pelo congresso, que proibia as emissoras de fazerem a exploração de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de exibir logomarcas das emissoras e de programas nos uniformes dos times. Lembrando que essa lei não se aplica para equipes com o contrato vigentes a outras emissoras, como o Corinthians tem por exemplo com a Globo e a Turner até 2024. Ou seja, até lá, o clube terá de respeitar o que foi acordado no começo e só depois vai poder utilizar dessa lei para vender seus jogos às emissoras interessadas, inclusive para a Corinthians TV. Não sei se eles vão chegar a passar os jogos lá, mas eu acho que seria muito interessante se eles fizessem isso. O que vocês acham, Fel? Será que essa lei vai vingar? Ou vai ter muitas cabeças rolando por aí? Bom, quero só ver o que o futuro nos aguarda, hein? Na noite de ontem tivemos o terceiro empate seguido e novamente mais uma partida sem vitória na arena. Pois é, Fel, a fase do Corinthians jogando em casa é simplesmente a pior dos últimos anos. Vejam só esse gráfico, esse é o nosso aproveitamento em casa nesse Brasileirão comparado aos últimos anos. Cerca de 33%, sendo que no ano passado a gente já estava achando muito ruim com Thiago Nunes, Coelho e Mancini tendo incríveis 54%. E não é só isso não, viu? Para vocês terem uma noção do quanto está ruim, se a gente fosse depender só dos jogos em casa, a gente estaria na 18ª colocação com apenas 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas somando 10 pontos. Enquanto fora de casa, a gente simplesmente seria o terceiro colocado com 5 vitórias e 20 pontos. Ou seja, é bom vocês nem esperarem muita coisa contra o Palmeiras no domingo, porque o gramado e a nossa torcida que faziam toda a diferença agora parece que viraram contra a gente. Realmente é uma mística reversa, né? Bom, tá difícil entender esse Silvinho e o que está acontecendo. O árbitro Sávio Pereira Sampaio, que apitou a última partida, acabou expulsando o volante Gabriel numa sequência de cartões amarelos, já que o primeiro ele foi advertido pela falta no jogador do América, onde ele simplesmente bate o braço na cara do adversário. Até aí tudo bem, tomou o amarelo e foi justo, mas o problema nem foi aí. Na verdade, o Gabriel acabou não gostando muito de ter tomado esse cartão mesmo sendo justo, e no final da partida foi até o árbitro para cobrar. Só que naquele tom que vocês já estão ligados, né? Se liga no que foi registrado na súmula. Gabriel, expulso com o cartão vermelho direto após o término da partida, por proferir as seguintes palavras, estando com o dedo em rixe e em alto tom de voz em meia direção. Você me tirou da p*** do próximo jogo, p***, informo que me senti ofendido com tal atitude. Pois é, o árbitro bananão se sentiu ofendido com o você me tirou da p*** do próximo jogo, p***. Bom, apesar de que eu sei que muita gente deve ter gostado disso, né? Dessa expulsão, se vocês pararem pra pensar, isso foi a coisa mais absurda já relatada numa súmula. Afinal, ele já estava fora do próximo derby por causa do amarelo, e é claro que ele com sangue quente não se segurou e falou daquele jeito. E assim, sinceramente, eu não sei não. Era bom que revessem essa expulsão, porque, querendo ou não, fora do derby ele já está. Agora com esse vermelho vai ficar fora do derby e também do jogo contra o Bragantino, garantindo aí duas suspensões de uma só vez. Enfim, né, cada bananão com suas regras. O que vocês acharam, fiel? Alguma coisa fez sentido aí? Curtiram a suspensão? Eu sei que sim, hein? Comentem aí. O técnico Silvinho foi anunciado no Corinthians por volta do dia 23 de maio desse ano, na tentativa de resgatar a identidade corintiana e ao mesmo tempo dar uma modernizada no esquema que a torcida tanto pedia. Porém, isso parece não ter acontecido até o momento. E mesmo com a chegada desses reforços, o comandante não conseguiu emplacar um bom futebol que acalmasse e agradasse a maior parte da torcida. Desde então, são 23 jogos com 7 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, com 20 gols a favor e 20 contra, tendo um aproveitamento de 45%. E bem, depois que o time acabou empatando 3 partidas seguidas contra adversários que hoje brigam na parte de baixo da tabela, principalmente jogando um futebol sem muito brilho ou uma evolução notável em relação aos últimos jogos, a torcida simplesmente perdeu a paciência e a hashtag Fora Silvinho nunca foi tão falada quanto ontem. Já que a paciência de muitos torcedores chegou ao limite. E pra piorar aquilo que já parece não ter salvação, o próximo jogo do clube será logo um derby na arena que nesse brasileiro o Corinthians simplesmente não sabe o que é vencer. Só que assim, pelo menos o rival vai ir com um time misto por causa da Libertadores no meio de semana. Mas ainda assim, é perfeito pro Silvinho ir para o tudo ou nada, achar que eles estão enfraquecidos e na bobeada acabar tomando um contra-ataque e na sequência, é claro, o gol. Foi assim naquele 4x0 e não é muito difícil disso acontecer no domingo. Lembrando que foi desse jeito que o Mancini foi demitido, ou seja, perdeu pro Palmeiras e caiu. Foi desse jeito que o Thiago Nunes também foi demitido e se agora perder de novo, a história vai se repetir. Então me digam aí, será que vale a pena torcer pra perder pro maior rival só pro nosso técnico cair? Ou vocês estão torcendo pra gente ganhar? Porque eu não sei não, viu? O que vai ter de corintiano torcendo pro Palmeiras no final de semana vai ser sacanagem. Após conseguir acertar a rescisão na Arábia, o volante Paulinho ficou livre no mercado e despertou interesse de clubes europeus e também dos brasileiros. Só que como vocês sabem, nenhum deles chamou tanta atenção quanto o Corinthians, que segundo o jornalista Bruno de Andrade, estaria disposto a oferecer um contrato válido por dois anos com a possibilidade de discutir uma renovação automática por mais um no futuro. Enquanto o salário na primeira temporada seria de aproximadamente 800 mil reais e depois haveria um aumento de 200 mil já na segunda, totalizando aí um milhão fora gatilhos e luvas. Detalhe que ainda segundo o portal, pessoas próximas ao jogador acreditam que dessa vez, o experiente volante da seleção tem tudo para aceitar o convite e voltar a jogar no Brasil, onde até chegou a negociar com o Grêmio, mas os valores assustaram, né? Enfim, só para confirmar aquilo que foi passado no vídeo de ontem. Porém, uma coisa que é até bom ressaltar para vocês, é que ele não chegaria para esse ano, ou seja, não iria reforçar esse time do Silvinho, e sim, seria contratado, talvez apresentado, chegaria a treinar com o grupo todo dia normalmente, mas só iria jogar mesmo no ano que vem. Ou seja, viria mesmo para se recuperar sem nenhuma pressa, afinal não teria nem como ele jogar, e só no ano que vem estaria 100% e pronto para jogar. E tudo porque o tempo de inscrição para esse brasileirão é até o dia 24 desse mês. Então, me digam aí, vocês já se acalmaram com a situação que rolou dele ter ido para a Arábia, ficado com fama de mercenário, porque eu nem me lembro que isso aconteceu, viu? Ele foi para a Arábia mesmo? Tô nem sabendo. Por hoje é só, Fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente, trazendo mais informações do nosso timão, diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima, vai Corinthians!